Feliz com Jesus? Glória a Deus! É sempre bom estar na casa de Deus e não existe local melhor do mundo pra gente estar. Porque se a gente ficar em casa com um problema, como eu costumo dizer, a gente vai acordar amanhã com esse problema. Vai passar a semana santa com esse problema. Mas, se a gente vir pra casa de Deus no culto de terça-feira, você pode até chegar aqui com o problema. Mas, eu garanto, se você abrir o seu coração, der lugar, Deus vai te levar hoje pra casa com o teu problema resolvido. Você vai chegar lá, vai estar tudo na direção de Deus. Você pode dizer um amém? Abra lá sua Bíblia, em Êxodo 14, versículo de número 19. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós estarmos aqui nesta igreja tão linda do pastor André. Obrigado, pastor André, a liderança da Noite da Vitória. Eu fico muito feliz. Ao pastor Rodrigo, que me acompanha, eu puxei ele ali e falei, vamos comigo, pai. Vamos, que quando eu vou pregando, o senhor vai orando. A gente chegou meio atrasado, a gente trabalha na Leste com o deputado Camilo, e terça-feira é sempre um dia muito corrido, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e muitas reuniões, muitas pautas sendo distribuídas, e a gente acabou se atrasando, mas deu tempo pra a gente chegar aqui, entregar o que está no nosso coração para a sua vida. Vamos lá. 14 e 22. E os filhos de Jael entraram pelo meio do mar, sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os filhos de Jael entraram pelo meio do mar, sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. O tecladista já está me acompanhando? Fico muito feliz, sempre é bom. Músico na igreja é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Eu sou apaixonado por música, e culto com músico, com bateria, o baterista está aí empolgado, na terça-feira, imagina no domingo, hein? Coisa linda de Deus. Vamos lá, meu irmão. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, nesta noite. E o que Deus colocou no meu coração é algo muito objetivo, algo que vai ser muito rápido, e eu garanto não me alongar muito, vou ser bem em breve, com um tiro rápido. Eu vim dizer pra você que Deus tem uma promessa na sua vida. Aleluia. Eu vim dizer pra você que Deus tem uma promessa na sua vida. E essa promessa, ela vai se cumprir, assim como Deus tinha na vida do povo de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Deus pega Moisés e diz, Moisés, eu tenho uma promessa para o meu povo, e essa promessa é, eu vou libertá-los, e eu vou levá-los a uma terra prometida. A Bíblia vai nos dizer que Moisés ouve a voz de Deus, vai em direção ao Egito, com muitas negociações, eu não quero me entrar dentro da história, porque você conhece muito bem, o pastor de vocês é teólogo de primeira classe, ele vai lá no Pacheco, a gente depois, né, a gente fica até com dificuldade para ministrar. E a gente, observando o que está escrito, a gente começa a entender que Moisés fala com faraó e faraó liberta o povo, depois das dez pragas, depois de muitas negociações, e o povo de Deus está trilhando o deserto a caminho da terra prometida. E se nós formos observar e estudar, a gente vai ver que deserto é o local mais improdutivo que existe. No deserto só existe sol durante o dia e a noite muito frio. No deserto você não planta nada, você não colhe nada, mas o povo estava atravessando o deserto. Eu vou já abrir, já vou abrir o leque, como diz o pastor Rodrigo aqui, para você entender o que Deus tem para você nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual foi a situação que você saiu da sua casa, do seu emprego, do seu trabalho, e ainda entrou dentro desta igreja. Talvez seja trilhando um deserto, mas eu vim dizer para você que o deserto, ele te levará, glória, ao teu destino final. O deserto, por mais difícil que seja, o deserto, por mais improdutivo que seja, o deserto, por mais dificuldade que você enfrente durante o percurso, este deserto que você está trilhando, ele vai te levar ao local da sua promessa. Se você acredita, dê uma glória a Deus. E o povo de Deus está andando pelo deserto, está a caminho da terra que Deus lhe tinha prometido, mas o povo, ele se depara à frente o mar vermelho. Imagine comigo, o povo feliz, andando, trilhando, caminhando, e de repente eles olham à sua frente, existe um mar. Esse mar não consegue atravessar, e eles começam a se questionar, eu começo a entender, vendo a minha analogia, e entendendo a história, que eu começo a entender, que o povo, um começa a olhar para o outro, um começa a perguntar, e agora o que será de nós? Sobra para quem? Para o líder. Porque o líder que tem um cajado, o líder que tem a autoridade de resolver, e Deus está dizendo, e Moisés começa a entender a situação, e Moisés olha para Deus e diz, Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente, qual vai ser o local que a gente vai fugir? O que será de nós? Deus olha para Moisés e, Deus não olha para Moisés e diz, Moisés, toma um revoltrio e se acalma. Deus não olha para Moisés e diz, Moisés, fique calmo, tome um remédio, fique tranquilo, porque eu vou... Não, não, Deus olha para Moisés e diz, diga, oh glória, ao povo, que marche. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, neste ambiente de culto, mas eu tenho uma palavra, direcionada por Deus ao teu coração, e Deus está dizendo para você, continue a marchar, continue a trilhar, não tenha medo, porque nada vai parar o teu movimento, neste ano de 2024. Eu não sei como você entrou neste ano, e a gente já está indo para o meio do ano, e talvez você não tenha se percebido, e você tenha ainda, toda terça-feira, vindo aos cultos, em busca da vitória, em busca de conseguir aquilo que você tanto pede a Deus, e você já está a ponto de desistir. Mas eu vim dizer para você, não desista, continue marchando, porque você vai conquistar, aquilo que Deus prometeu para você, para a sua casa, para a tua família. Continue a trilhar, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça, uma dificuldade enorme, mesmo que tudo ao seu redor, diga para você parar, mesmo que a probabilidade, diga para você desistir, eu vim hoje aqui, na De Bela Vista, dizer que o meu Deus, ele não trabalha com probabilidade, o meu Deus, ele não trabalha com meras opiniões humanas, o meu Deus, ele trabalha com a promessa, que ele fez na tua vida, e a promessa que Deus fez, para a sua vida é, eu não tenho planos, ruins para o meu povo, eu tenho planos de benção, eu tenho planos de salvação, eu tenho planos de chegar na tua casa, transformar o teu marido, transformar a tua filha, e salvar, é isso que Deus tem para você, para a sua casa, então eu vim hoje aqui dizer para você, continue, a marchar, essa luta não vai te parar, meu irmão, os problemas da vida, não vão fazer você desistir, mesmo que o inimigo, esteja de camarote, olhando e contando, os minutos para você falar, eu não vou mais participar do escuto, eu não vou mais participar do departamento, eu vou entregar o meu talento, eu não quero mais, o inimigo está até de camarote, esperando isso, mas eu vim dizer para você, que mais uma vez, ele vai quebrar a cara, porque você rompeu a barreira, você chegou neste culto, mesmo difícil, mesmo cansado, da luta do dia, e Deus está dizendo para você, continue, porque nada vai parar, o teu ano, de 2024, eu posso ouvir um aleluia? 2024, mês 4, a gente já está, e Deus está dizendo para você, não é o ano, da sua paralisação, não é o ano de você parar, não é o ano dos seus projetos estagnarem, chegou a hora de você tomar coragem, e Deus me trouxe aqui, talvez para dizer apenas essa palavra, coragem, coragem para enfrentar a luta do dia, oh glória, coragem para enfrentar as dificuldades, que acercam a sua casa, coragem para você olhar para o inimigo, e falar, até aqui você conduziu a minha família, mas a partir de hoje, é o Espírito Santo de Deus, que vai controlar a minha vida, vai controlar a minha casa, vai controlar os meus, Deus quer isso para você, Deus quer que você continue, a marchar, aleluia, e o povo entende o recado de Deus, Moisés tomado, pelo Espírito de Deus, Moisés olha para o povo e diz, vamos continuar marchando, não temais, aquieta-te-vos, e veja a salvação do Senhor, que hoje Ele vos fará, porque aos egípcios, oh glória, aos egípcios, que hoje tu vistes, nunca mais, tornarais a ver, eu vou me soltar aqui pastor, eu vou dar liberdade, eu sei que aqui o ambiente, parece um ambiente mais coach, um negócio mais diferenciado, da de Pacheco, mas eu vim dizer para você aqui, e agora, que a luta que te cercou, durante a tua vida, que os problemas que assolaram, a tua casa, a tua família, Deus está dizendo, na noite de hoje, você não verá mais, oh glória, você pode ter chegado aqui, sentindo o problema, você pode ter chegado aqui, sentindo a dor, mas a partir deste culto, deste movimento, que acontece aqui, você não verá mais, porque Deus já está chegando, com a cura, Deus já está chegando, com a salvação, Deus já está chegando, para curar a tua alma, ai Jesus, eu sinto Deus, movimentando este ambiente, eu sinto Deus, acalentando, corações de pessoas aqui, que parece que essa luta, te persegue, ela grudou na sua vida, e não te larga mais, parece que essa luta, grudou na sua história, e não desgruda mais, e Deus está dizendo, até hoje, ela te perseguiu, até hoje, ela caminhou contigo, mas a partir deste culto, a partir desta campanha, a partir deste momento, eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou mudar, aleluia, 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 Deus está aqui neste ambiente, Deus está aqui nesta casa, você pode ter entrado aqui, com problemas, com dificuldades, o diagnóstico na sua casa, o diagnóstico da sua vida, pode ser negativo, pode te causar medo, o pastor mesmo disse, chega momentos que nos dão fraqueza, a gente pensa, eu não vou aguentar, porque isso está acontecendo comigo, eu venho para os cultos, eu cuido da igreja, eu faço as coisas, tudo direito para te agradar, aí meu Deus está dizendo, é o deserto da vida, é o momento da vida, que você vai ter que trilhar, que você vai ter que andar, porque não existe Canaã, sem deserto, não existe vitória, sem trilhar, os problemas da vida, a vitória só vem depois da luta, como dizem por aí, a vitória só vem depois do apito final, meu irmão, e Deus está dizendo, você vai chegar, você vai conquistar, quem disse para você que seria fácil, quem disse que seria moleza ser cristão, seria a coisa mais tranquila do mundo, Deus não prometeu isso para ninguém, muito pelo contrário, nós vamos ver a história de Paulo, a gente sabe que ele foi chicoteado, açoitado, ele foi moído, mas perto da meia noite, perto da meia noite, com o corpo dolorido, cansado, abatido, ele começou a louvar, ele começou a engrandecer, ele começou a dizer, tu é Deus, tu é o Senhor da minha vida, eu não sei como você chegou aqui, mas talvez foi igual o Paulo naquela noite, moído, cansado, abatido, perseguido, mas Deus está dizendo, enquanto você adora, eu cuido da sua casa, enquanto você adora, eu cuido da sua família, enquanto você adora, eu cuido do teu diagnóstico, enquanto você adora, agora eu entro e mudo o teu quadro, eles continuam andando e marchando, oh glória, esta luta você não verá mais, eles estão andando, eles se encontram num momento, que eles olham para a frente, eles veem o mar vermelho, eles olham para os lados, eles veem montanhas, não tem para onde fugir, eles olham para trás, e está vindo um exército de faraó, existe um negócio chamado, beco sem saída, o povo de Deus estava assim, num beco sem saída, não tinha para onde ir, não tinha para onde fugir, eles só poderiam esperar de Deus, eles poderiam apenas esperar, o milagre acontecer, você entrou aqui talvez assim, num beco sem saída, e só está à espera de um milagre, e esse milagre não vai vir, de ninguém, a não ser daquele que te fez a promessa, você pode esperar de homens, mas os homens te decepcionam, você pode esperar de amigos, mas amigos traem, mas existe um, ai Jesus, existe um que quando ele te dá uma palavra, ele não te abandona, existe um que quando ele olha para você e diz, eu vou fazer, ele não recua, ele não volta atrás, ele não te abandona no meio do caminho, mesmo estando de fio, se ele continua segurando na tua mão e dizendo, eu vou trilhar com você, por mais que a tempestade pode balançar o teu barco, mas ela só balança, porque ele não vai te derrubar, porque quem está te segurando, te protegendo é Deus, você precisa entender isso, que Pedro estava, no momento que ele olhava para o lado, e via raios, trovões, tempestade, mas ele olha para a frente, ele vê Jesus, e eu quero dizer para você nesta noite, olhe para a frente, olhe para a frente, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a dificuldade, talvez você olhe para a sua filha, para o seu filho e diz, não vai dar jeito, Deus está dizendo para você, tire os seus olhos do problema, talvez você olhe para a sua casa, você diz, não tem salvação, e meu Deus está dizendo aqui, agora, aqui nesta noite, tire os olhos, desfoque do problema, olhe para mim, porque eu tenho a salvação para a sua casa, eu tenho a salvação para o teu lar, eu tenho salvação para aqueles que te cercam, porque Deus não tem planos malignos, Deus não quer salvar um, eu sempre gosto de falar isso, que Deus, Ele não quer salvar um, Deus não veio para salvar metade da tua casa, Deus não veio para salvar um filho teu, Deus veio para chegar e salvar todo mundo, Ele veio para pegar o teu filho, a tua filha, a tua nora, o teu primo, o teu cunhado, eu não sei, Ele veio para salvar, porque Deus tem planos aqui, de salvação, de salvação, de salvação, para a tua casa, aleluia, aleluia, tire os olhos para o problema, o povo estava cheio de problemas, aí Deus olha para Moisés e diz, Moisés, cadê o cajado Moisés? estenda o teu cajado Moisés, por quê? porque o Deus que dá, é o mesmo que pede, o Deus que te dá algo, é o mesmo que te pede algo, não existe, eu sempre costumo falar, não existe nada por acaso na nossa vida, não existe a palavra do nada, do nada a minha casa foi salva, do nada aconteceu, do nada eu fui empregado, do nada eu subi na empresa, eu fui para um cargo de gerência, não existe do nada, na nossa vida, existe, Deus pedir, e você dá, como assim? é terça-feira, talvez não era nem para você estar aqui, mas você rompeu, você veio oferecer, tudo que você tinha para Deus, e Deus está dizendo, vocês me deram, vocês romperam a dificuldade, vocês romperam a fila, vocês romperam reuniões, vocês romperam tudo, e vieram aqui, Deus está dizendo, como vocês me deram algo, eu não consigo olhar para o meu povo, e não retribuir em troca, e meu Deus está dizendo, enquanto vocês me adoram, enquanto vocês me ouvem, enquanto vocês escutam a minha palavra, aqui, Deus está entrando no teu lá, neste momento, eu achei que eu ouvi um glória a Deus, e quando você está aqui, olha que coisa tremenda, que Deus trabalha, enquanto você está aqui, no culto, Deus está entrando lá dentro do teu lá agora, Deus está entrando lá dentro da tua empresa agora, o teu filho que estava prestes a sair, Deus está trancando ele agora, e dizendo até que você foi, a partir de hoje, quem controla a tua vida, sou eu, olha o poder, que nós carregamos, através da palavra de Deus, enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa, enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos teus negócios, enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos teus sonhos, enquanto você está aqui, Deus está cuidando da sua vida, e Ele está dizendo, eu vou abençoar, eu vou fazer, porque mesmo na dificuldade, vocês me adoram, mesmo na luta, vocês me adoram, mesmo na dificuldade, na porta fechada, no desemprego, vocês continuam, me adorando, eu vou terminar, eu vou terminar, me dá o cajado Moisés, estenda, a tua mão, Deus poderia apenas falar, Moisés, me dá o cajado, deixa comigo que eu faço o resto, mas Deus, é tremendo, Deus diz, Moisés, eu quero que tu estenda, as tuas mãos, eu vim hoje aqui dizer, que nas tuas mãos, existe, autoridade de Deus, nas tuas mãos, eu quero que você faça assim, isso, em parte eu falo, em parte eu profetizo, aqui nesta noite, Deus está colocando, nas tuas mãos, aqui, uma unção, sobrenatural, que é onde o inimigo, tocou para destruir, Deus está me dizendo, aqui e agora, que é onde o inimigo, colocou a mão, para destruir, você com as tuas mãos, abençoadoras, vai colocar a mão, e vai dar vida, vai dar reconstrução, ele pode ter colocado a mão, para destruir, ele pode ter colocado a mão, para acabar com tudo, mas Deus está me dizendo aqui, que você vai chegar, vai colocar a mão, e abençoado, vai ser, nas tuas mãos, tem poder meu irmão, nas tuas mãos, tem poder minha irmã, não sei se você entende isso, mas a Bíblia diz que, José no Egito, aonde ele colocava a mão, prosperava, aonde ele colocava a mão, prosperava, acontecia, mas eu sou apenas um Uber, quando você colocar as tuas mãos, abençoadoras, dentro do carro, para dirigir, a pessoa que entrar ali, vai ser impactada, pelo poder de Deus, eu sou meio louco meu, eu acredito nessas coisas, ah, mas eu sou apenas uma, uma mulher que faz pão, e quando você estiver fazendo a massa, com as tuas mãos abençoadoras, quem tocar este pão, abençoado, vai ser, as tuas mãos tem poder, meu irmão, nas tuas mãos tem poder, nas tuas mãos tem graça, tem virtudes, tem unção, ô meu irmão, eu não sei você, mas a minha mãe, quando eu estou dormindo, pastor André, em vez de quando ela entra, lá dentro do meu quarto, lá em casa, a gente é tudo meio doido, meu irmão, a gente é tudo do sobrenatural, de Deus, em vez de quando eu estou dormindo, eu olho assim, eu acordo, está a mãe lá, quem conhece a mãe, vocês vão entender, que ela não para, ela pregando, é que ela já tinha rodopiado, mais quatro vezes, ela vai lá, e eu só olho assim, de cantor, e ela está lá, com a mão na minha cabeça, e dizendo, este é o meu filho, abençoado ele é, ela entendeu, que nas mãos delas, existe, o poder, de abençoar, talvez o que falta, na tua casa, é você entrar lá, com as mãos, estendidas, e dizendo, eu repreendo, todo o mal, tudo aquilo, que atrapalhou, a minha vida, tudo aquilo, que atrapalhou, meu casamento, tudo aquilo, que atrapalhou, o crescimento, dos meus filhos, tudo aquilo, que destruiu, a minha casa, a minha vida, a minha história, eu repreendo, porque nas minhas mãos, há espírito, de autoridade, para baixar, dobra, sébrea, para baixar, dobra, para baixar, aba xébrea, ai Jesus, ai Jesus, vai ter restauração, na tua casa, vai ter história nova, na tua casa, isso daqui, não é conto de pregadores, aqui é Deus, está me autorizando, a dizer para você, que vai ter, novidade, chegando na tua casa, vai ter coisa nova, chegando no teu lar, porque agora, você está com as mãos, abençoadoras, o inimigo, tocou para destruir, pastor André, o inimigo, tocou para acabar, com tudo, mas aonde, existe uma mão, que abençoa, aonde, existe uma mão, que unge, aonde, existe uma mão, que chega, e diz, até aqui, acabou, Deus está abençoando, você, e a sua casa, sinto a presença, de Deus aqui, eu sinto a presença, de Deus aqui, a Bíblia, vai nos dizer, eu vou terminar, em Êxodo 14, 19, e o anjo de Deus, que ia adiante do povo, se retirou, e ia, para trás, está na Bíblia, Êxodo 14, 19, imagine comigo, o povo, está vivendo um milagre, está acontecendo um milagre, aí o anjo do Senhor, se retira, da frente do povo, e vai atrás, eu garanto, que já tinha, já ele está lá, olhando, falei que não era, para confiar em Moisés, falei que não era, para a gente ter vindo, falei que, que isso, não ia dar certo, eu falei para vocês, olá, o anjo estava indo, diante do povo, agora ele se retirou, está indo, de trás, Deus estava dizendo, uma mensagem, para o povo, muito simples, e muito bonita, o que estava, à frente de vocês, que era o mar vermelho, eu já resolvi, agora, o que está vindo, atrás de vocês, eu, eu vou, parar, na frente, estava o mar vermelho, o anjo falou, aqui eu já, resolvi, agora, eu vou lá, para trás, porque o que está, vindo atrás, eu, vou, segurar, eu, vou, resolver, eu, vou abrir aqui, para você, entender o mistério, ia vir na sua vida, por trás de você, você não ia, nem perceber, ia destruir, a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua história, ia jogar o teu nome, na lama, mas Deus está dizendo, eu já fui por de trás, e já, assegurei, o inimigo, ia chegar, para te destruir, ia chegar, como um carro, para te atropelar, o meu Deus está dizendo, eu já, segurei, eu já, guardei, eu já, livrei, existe livramento, de Deus aqui, eu estou com o corpo, todo arrepiado, meu irmão, existe livramento, de Deus aqui, ai Jesus, ia chegar na tua casa, para destruir o teu lar, meu irmão, ia chegar na tua casa, para destruir a tua história, ia jogar o teu nome, na lama, ia acabar com o teu ministério, ia acabar com a tua história, o meu Deus está dizendo, eu já estou resolvendo, eu já estou fazendo, vai ter salvação, porque eu vou salvar, porque eu já estou, resolvendo, existe uma coisa, cadê o batera, cadê o baterista, se o baterista estiver me ouvindo, vem para cá, corre, olha lá, está lá, existe uma coisa, na nossa vida, chamado, livramento, só pastor André, nem todo livramento, a gente fica sabendo, nem todo livramento, a gente fica sabendo, eu não sei se você, entende isso, mas talvez, não era nem para a gente estar aqui, não era nem para a tua história, estar continuando, não era nem para você, estar aqui, ouvindo esta pregação, mas existe livramentos, que Deus, às vezes, sai da nossa frente, e nos livra por trás, e a gente nem fica sabendo, talvez o inimigo, ia entrar dentro da tua casa, meu irmão, ia destruir o teu lar, e você nem ia se perceber, está vendo o inimigo, eu vou profetizar, e eu estou com o corpo, todo arrepiado aqui, ele ia entrar dentro desta igreja, ia destruir os projetos, que Deus tem aqui, de crescimento, de salvação, mas Deus já entrou, e já livrou, aquela entrada na BR, ele sentiu que você entrou, a um milhão, o caminhão ia vir, ia te pegar, mas Deus te livrou, aquele Uber, que você ia entrar, meu irmão, e ele estava mal intencionado, com a tua casa, com a tua filha, com o teu filho, o meu Deus está dizendo, eu livrei, você nem sabe, Fique de pé, fique de pé, que nós vamos agradecer, pelos livramentos, que Deus nos dá, pastor André, às vezes, nós só queremos vitória, 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 isso é tudo, é muito bom, mas Deus está me tocando aqui, agora para falar, eu já livro, vocês, de muitas coisas, existem livramentos, que vocês nem percebem, vocês só estão vivendo, o propósito, porque eu livro, vocês só estão vivendo, o propósito, porque eu guardo, vocês só estão vivendo, o propósito, porque eu cubro, a tua casa, com o meu poder, ai Jesus, eu quero pedir para você, vir aqui na frente, eu quero que você, é agradecido, pelos livramentos, que Deus te dá, e você nem sabe, eu quero que você, venha aqui na frente, aleluia, 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 Deus te livra, 24 horas por dia, os propósitos, de Deus na sua casa, só vão acontecer, porque quem te livra, é Ele, quem te guarda, é Ele, aleluia, aleluia, vai ter livramento, na tua casa, vai ter livramento, no teu lar, o inimigo, não vai tocar, nos teus sonhos, e nos teus projetos, era uma dobra séria, e até pessoa, que ia chegar, e destruir, com a tua casa, mas, Deus está dizendo, que Ele não toca, naquele que Deus protege, Ele não toca, naquele que Deus guarda, Ele não toca, naquele que Deus, está com os olhos, atentos, porque os olhos de Deus, Ele não toscaneja, o guarda, diz, Jael, não dorme, ai Jesus, você vai chegar, no outro lado, existe vitória, na tua casa, existe vitória, para o teu lar, 2024, o inimigo, pensou, eu vou paralisá-lo, eu vou fazer desistir, mas, Deus está dizendo, Ele pensou, mas, eu já entrei, e já acordei, Ele pensou, mas, eu já entrei, e já destruí, ai Jesus, o conjunto, está autorizado, o pastor, a cantar, enquanto, o conjunto, tu adora, eu quero que você, agradeça a Deus, eu não sei como, você agradece a Deus, aqui, se você adora, se você canta, se você, fala em línguas estranhas, eu não sei, mas, eu sei que o movimento, de Deus, vai começar a acontecer, assim que você, a entregar, aquilo que Deus quer, para você, aqui, nesta noite, ai Jesus, algo sobrenatural, de Deus, vai acontecer aqui, Deus está entrando, com a solução, da tua casa, você vai romper, você vai conquistar, você vai chegar, você vai conquistar, Tchau, tchau.